Ultra leves, ultra finos e ultra fortes. Essa é a receita dos Ultrabooks, a categoria de laptops mais quente do momento. Com apenas 1,2 kg, espessura que varia entre 0,3 e 1,7 cm e processador Core i5 de última geração, o ZenBook UX21 da ASUS custa R$ 3.999 e traz todas essas vantagens. Esse corpo super fino tem lugar para uma tela de 11,6 polegadas, uma porta USB 2.0 e uma outra USB 3.0. Além de transferir arquivos com uma velocidade bem mais alta do que a USB 2.0, a USB 3.0 do ZenBook também serve para carregar a bateria de celulares. Isso pode ser feito até mesmo com o laptop desligado da tomada. O ZenBook também tem conexão mini HDMI para ser ligado na TV. E essa outra saída de vídeo, onde você pluga um adaptador para ganhar uma tomada VGA no padrão D-Sub. Ele só não tem espaço para o drive de DVD e o leitor de cartão. Abrindo a tampa, você encontra um teclado no padrão brasileiro, mas que exige combinações de teclas para digitar a barra e o ponto de interrogação. O touchpad é grande, tem ótima precisão e é clicável em praticamente toda a sua superfície, não só na extremidade inferior. Outra boa sacada são os comandos por gestos, como esses com três dedos para navegar entre as aplicações abertas. A beleza e a praticidade do ZenBook vem acompanhadas de um desempenho equivalente ao de bons notebooks de 13, 14 e 15 polegadas. A duração de bateria do ZenBook no modo intenso fica na média das máquinas com telas de 11 e 13 polegadas. Em condições normais, a autonomia é bem maior. Um aplicativo mostra estimativas de duração da bateria nos vários modos de uso da máquina. Ele calcula também quanto tempo será preciso deixar o laptop na tomada para uma recarga total e até quanto tempo a bateria duraria com o ZenBook em Standby. O boot rapidíssimo é mais um destaque do ZenBook. No Infolab, ele ficou pronto para o uso em 14 segundos. A volta do modo Standby foi praticamente instantânea. Levou só dois segundos. A qualidade do som dessa máquina também chama a atenção. Os alto-falantes são da conceituada empresa Bang & Luftham. Para quem ficou curioso para ver como é o interior de um notebook com um corpo tão compacto, ficam aí algumas imagens do ZenBook sendo desmontado no Infolab. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho